Então, pessoal, eu tive que voltar novamente, pois eu provei essas partes que faltam aqui. Vocês não têm noção o que é a doçura desse cruzamento que eu fiz. Ela é docíssima, docíssima, maravilhosa, boa, 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 muito boa. Eu vou tirar semente por semente dela, porque ela está muito mais doce, muito melhor que a outra. Sensacional, não tem como eu descrever gosto para vocês. Posso dizer maravilhosa, maravilhosa, mais um cruzamento sensacional feito pelas pitaias PEB. E retirando, é o que eu vou fazer as sementes, e aqui nos dias mais uma semeadura. Boa tarde a todos vocês, até o próximo vídeo, e tudo de bom. Que poupa.